oi pessoal hoje eu vim gravar reis ea flopa 2 eu acho que lançou hoje não eu acho que lançou hoje parece eu não tive como gravar é antes aí eu já tô com esse dinheiro dinheiro aí eu comprei a senhora flopa e eu acho que é folga ou sogra isso daqui não sei para eu vou olhar a mão dele aqui é sogra ai ai eu preciso de cobrar o legal desse cara de mim coisa coisa oxi só outro dia só amanhã e aí caiu minha espada caíu minha espada aqui dentro meus meteoritos e agora jumbi sumiu tudo Deixa eu fazer carinho Nesse bichinho aqui Não flopa Olha o tamanho Vem cá Eu não quero dinheiro não Não, eu quero sim Eu quero dinheiro, mas Peraí, eu quero aumentar Seu trem lá, sua felicidade Pronto, 74 Tá bom Eu vou ter que ir lá comprar outra espada O que é isso? Um bebê Eu tô tentando Juntando dinheiro pra comprar Esse daqui Esse daqui De guarda De guarda Eu não comprei tudo Eu já peguei, tá? Depois eu vou ter que comprar outro guardador Sempre que eu aumentei E vai demorar ainda Vai demorar muito Porque a empregado A humana flopa Foi lá pro laboratório do Brenner Mas Eu fui aprender tecnoloco Se eu tomou com o monocine lá E virou uma flopa Em vez de aprender os poderes a 11 Deu pra entender? É tecnoloco Eu não sei Eu não sei Que vai Levantar a mão E os trem Começa É Entendeu Dá pra entender Eu queria Depois Eu vou comprar Isso aqui Eu vou comprar Autoclicker 2 Vixe Preço Preço de um rim Preço de um rim Vem cá Vai dormir Agora Não dormi Ai Não dormi No instante Dormiu Ele já tava dormindo Que menino mal criado Não, mas o que é isso? Agora aparece Que isso? Ah é Eu vou suspondo Do nada Abriu uma luz aqui Aqui Vou ali na loja De seu mestre André Pra ver o que tem de bom Antônio Ixi Tá caro Me desculpe senhor Mas Não Vou comprar uma espada Gostou de dinheiro Quase tudo Nossa Gostou de dinheiro Quase tudo Não preciso de tudo Tá lisinho Travando porque Trava mesmo É tranquilo Confia Travando o jogo Não é telefone Tá Quando Pessoal Quando eu conseguir O dinheiro Lá Os Trinta Coisa lá Eu volto Lá Eu volto Tá bom Pronto Pronto Pessoal Juntei o dinheiro Enquanto eu tava jogando Eu comprei esse Nossa Que humilde Comprei essa empregada Meu Deus 2.0 Bom 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 Vamos lá Comprar o Coisinha Coisada Nossa Ó Tá lisinho Lisinho Olha que Vamos lá Vamos ver se é isso Vamos ver se o preço é isso mesmo Cadê? Ali 30k Meu dinheiro vai todo embora Não Vou chorar Vamos 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 Comprar Comprei Eu não sei pra que serve Eu só comprei Eu não Eu achava que aumentava o trem lá embaixo dele A felicidade dele Mas não aumenta Meu Deus Agora Eu vou Comprar o tapete Vamos lá Eu vou comprar o tapete Olha O que você quer que Os dinheiros são meus Não tem nada Seu Do-ri-do-ri-do-ri Oi Olha lá O que você quer que Olha lá É uma pilha de dinheiro Queria ter o senhor Novo da réu Queria ter o senhor O que é isso? olha o dog de meu Deus dog de 10 caras quando eu tinha raiz e flopa 1 eu não sei ele foi banido duas vezes eu não sei por que porque ele foi banido duas vezes quando era raiz e flopa 1 eu não sei por que assim que esse jogo aqui não tem nada de mais mentira sai eu quero levantar vamos lá vamos lá o tapete como que ele é 40 mil bilhões de reais tem que juntar mais tchau tapete até nunca o tapete foi embora e chegou esse daqui que da hora meu Deus 7 mil um tapete meu Deus é um mundo é um mundo é um mundo reverso do reversado do reverso que é reversado ali do caralho ali quanto que é a vara de pesca não quero mais obrigado volte nunca pronto o cara foi pra mim não voltar nunca mais ó o bebê ó o bebê tá agora acho que não é nada pra comprar com esse dinheiro aqui que eu tenho não 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 tem nada quando eu comecei a jogar flopa meu dinheiro era era ouro pra mim quando eu comecei a jogar flopa então pessoal esse foi o vídeo de 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 a flopa 2 e o senhor é como é que é deixa esquece senhor senhor barriga é é o senhor madruga esse daqui ó esse daqui é o senhor madruga e esse é a flopa de novo personagem é o soga e e não sei o que que tem mais de novo e o ventilador o tapete e o hacker e mais muitas coisas e essas balde essas essas essa casa de de três andar três andar por quê aqui um dois então pessoal o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado um vídeo bem curtinho né porque depois não sei porque eu fiz esse vídeo curto não não tá não tem um curto assim não então tá pessoal então até amanhã até depois de manhã até depois de manhã de manhã de manhã de manhã tchau